Empreender não rola Se iludir o que quis, também que te avisei, né? É que só a diretriz, que não ficar no meu pé E quando eu quiser, também do que te liga o coração Só que só que o meu pé que eu não sou fã, ela é fã da expressão Agora tá na bota, para que dê saudade Mas só me dava bota, agora tá na vontade Se o mundo deu volta, e a saudade pula na tua bola Fica a dica, sempre chora, que uma hora passa Agora tá na bota, para que dê saudade Mas só me dava bota, agora tá na vontade Se o mundo deu volta, e a saudade pula na tua bola Fica a dica, sempre chora, que uma hora passa Empreender não rola, se pode já deu sua hora Se o mundo deu volta, e até logo mais, coração bate na sola Com amor, eu não me iludo, sabe o sexo submudo Com amor de amigo baixo, com piranha, eu digo sujo Se no dia o que quis, também que te avisei, né? É que só a diretriz, que não ficar no meu pé E quando eu te quiser, também do que te liga o coração E o que é que eu não sou fã, ela é fã da expressão Agora tá na bota, para que dê saudade Mas só me dava bota, agora tá na vontade Se o mundo deu volta, e a saudade pula na tua bola Fica a dica, sempre chora, que uma hora passa Agora tá na bota, para que dê saudade Mas só me dava bota, agora tá na vontade Se o mundo deu volta, e a saudade pula na tua bola Fica a dica, sempre chora, que uma hora passa Fica a dica, sempre chora, que uma hora passa E a saudade pula na tua bola Obrigado.